Vou te mostrar o neném, com carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Ele te pega, te arrebenta, te fogueta e te maceta Ele te pega, te arrebenta, te arrebenta e te maceta Ele te pega, te fogueta, te arrebenta e te fogueta Te mostra o neném, carinha de malvadão Ele te pega, ele te pega, ele te maceta Ele se rete do burro, seu monstro Ele te pega, ele te pega, ele te maceta Ele te pega, ele te pega, ele te maceta Vou te mostrar o neném, carinha de malvadão Vou te mostrar o neném, carinha de malvadão Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta Ele te pega, te arrebenta e te fogueta e te maceta Ele te pega, ele te arrebenta e te maceta Ele te pega, te fogueta, te arrebenta e te fogueta Te mostra o neném, carinha de malvadão Ele te pega, ele te pega, ele te maceta Ele te pega, ele te paga, ele te maceta Te maceta, ele te pega, ele te pega Ele te pega, ele te pega